Temas ligados à população negra estiveram em debate em Brasília. Vamos saber os detalhes com a repórter Priscila Machado. Boa noite, Priscila. Boa noite, Renata. Foram dois dias de encontro. Eu estou aqui na Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial e converso agora com o secretário-executivo Giovanni Harvey. Boa noite. Quais foram os temas discutidos nesse encontro? Vários temas foram discutidos e a ênfase foi dada à saúde e à educação. Na saúde, se enfatizou a política de atenção às pessoas com doença falciforme e em relação à educação, a implementação da lei das cotas no acesso ao ensino superior. E saiu alguma definição da reunião? Alguma nova política pública? Algum novo programa? Bom, existe no campo da saúde um conjunto de políticas sendo implementadas. Existe a política de acesso ao ensino superior, as cotas no acesso superior. Existe a política de acesso à pós-graduação, um programa da CAPES de estímulo à mobilidade de estudantes e professores para universidades africanas. O ministro da Educação ontem mesmo recebeu uma comissão de conselheiros do CNP. E no campo da saúde, a ênfase foi dada ao debate sobre a utilização do transplante medula óssea para tratamento das pessoas com doença falciforme. E todo esse debate é feito pelo Conselho Nacional de Promoção da Igualdade Racial. Explica para a gente um pouquinho do trabalho do Conselho. O Conselho existe desde 2003. Esse Conselho já realizou 46 reuniões. Ele se reúne bimestralmente. E ele tem como objetivo exercer o controle social sobre a política de promoção da igualdade racial. Nós sabemos que a sociedade civil deve acompanhar a implementação das políticas com o objetivo de oferecer críticas, sugestões para aperfeiçoar a política de promoção da igualdade racial. Muito obrigada, secretário. O Conselho Nacional de Promoção da Igualdade Racial foi criado em 2003 e se reúne a cada dois meses para discutir os temas. Renata. O Conselho Nacional de Promoção da Igualdade Racial foi criado em 2003